Música 14 comunidades quilombolas em 5 estados brasileiros foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. A medida faz parte do programa Brasil Quilombola do Governo Federal, que reúne ações de 23 órgãos públicos voltadas às comunidades quilombolas. Essas comunidades são grupos étnicos, formados predominantemente pela população negra rural ou urbana. De acordo com o levantamento da Fundação Cultural Palmares, já foram mapeadas cerca de 3.500 comunidades quilombolas. E deste total, 1.342 já estão certificadas pela instituição. Para a certificação, é necessário que a pessoa se autodefina quilombola a partir da relação com a terra, ancestralidade, parentesco e tradições e práticas culturais próprias. A partir da certificação, os moradores de uma comunidade quilombola passam a ter garantido o acesso à terra, saúde, educação, programas sociais do governo federal, construção de moradias, eletrificação, entre outras ações. De Brasília, Daniela Almeida.